Oi meus amores, a dica de hoje aqui na Magazine Luiza Vim mostrar a geladeira pra vocês Essa é de 375 litros, turbo freezer, frost free Por R$ 2.799 Tem dela de outra cor aqui Por R$ 3.199 Também de 375 litros Sega a gente pra mais dicas, se gostar deixar curtida Temos vídeos longos também aqui no canal Beijos e até o próximo